Deus ouviu o teu coração, Deus ouviu o teu louvor nessa noite e levou ao céu Abra tua boca, filha da glória Deus tem porta-merda, tua casa é a casa de vitória Muitos orarão e verão e temerão o teu Deus Porque teu mar vai ser um mar abençoado, filha Muitos verão e terão aí muitas vezes o excemo na tua casa Porque tua casa vai ser casa honrada Casa de bênção, casa de vitória, casa de milagre Abra boca, filha da glória Continua o seu propósito, porque o inimigo vem levantado contra ti E Deus levantou contra teu inimigo com armas mortais Para matar teu inimigo na tua alma Abra tua boca, tua casa será honrada E o projeto está na mão de Deus Pega a bênção, vem, pega a vitória Toque nela, paga o mesmo louco, pai Que? Tá bom aí, Tiago, depois da outra Deus abençoou, pai, tua filha Ele o sangue, Jesus, renova as forças Abençoou, pai A filha, né, tá em Manaus agora, pai Renova as forças daquela jovem, pai É o sangue dela, o DNA dela, pai O sangue dela, Deus longe e perto Como a palavra disso é Deus do Oriente ao Ocidente Vai na cidade de Manaus agora Vai no DNA da filha dela E começa a fazer uma obra E começa a me porta, que é grafemone E começa a abençoar, pai A tua filha crê, pai Ela tem fé Ela sabe, tá vendo uma transformação na casa da família Renova, pai, a força da tua filha essa noite Tá em escra de vitória Toque nela, olha só, não, pai Prepare o amor pra vida dela Prepare a vida que nasceira Esse ano, filho, é o ano de tu nadar Com vitória Tua filha é a minha somada Teu lar honrado Teu projeto na mão de Deus Tua filha financeira Teu sonho de amor também Tudo nasceu pra pegar só Pega a chave da vitória Toma a porta, quer Deus? Ih! Pega a minha soma Deus abençoa a mim, pai Abençoa essa jovem Os caminhos dela, pai Abençoa o lar, a família Derruba tua mulher na cabeça aos pés Deixou algo pra trás Se ele te faz falta Fica tranquila Olha o alvo que é Jesus Que é pra frente Porque Deus é o consumador De toda a obra Ele te ama Deus não ganha a tua mãe, filha Fica firme das promessas Deus te chamou com vaso Filha, na casa do Senhor Grande a obra Ele tem que guardar Na tua esquerda, na tua direita Muita vez, subindo a tua alma Tu é imperturbada Na tua vida Pra tu voltar pra trás Deus falou a dizer pra ti Olha pra frente Olha o alvo que é Jesus Olha, veja a bênção Que Deus tem preparado pra ti O sangue de Deus Tem que trabalhar Tem que equipar o caminho Pra tu passar, filha Será caminho abençoado Casa de bênção Casa de vitória Será feliz o amor Deus está preparando Trabalhando isso Teu marido vai ser abençoado Tua casa vai ser abençoada Teu sonho não morreu A tua vitória Vai vir na tua mão Cria a sua mente, filha Deus vai fazer essa obra Vai te botar Teu fé Filho da igreja Porque a Bíblia diz Com mais defeito Tu tem outro episódio Mandou, filha Deus te ama Do mesmo jeito Ele sabe da tua sinceridade Tu tem contato Tu tem desejo Ele vai te dar o desejo De buscar a casa do Senhor Pra teu marido Com teu filho Pra tua casa Na tua família Com a chave da vitória Na palma da mão Fica firme dos projetos Tua família está orando E Deus está ouvindo com amor Tua filha não vai Tua aqui na minha agora Prepara o caminho Pra ela passar A senhora É nova Se fosse com ela Com uma águia Vai Tua aqui Vai tocando Vai renovando Vai mençando Filho Vamos lá Deus ameaçou Tua filha Eu venci ali Algo que você deixou Pra trás Que incomoda Que Deus mostrou pra mim E tem hora Que tem vontade Voltar Não é naquele lugar E naquele lugar O inimigo preparou Sua escultura Pra ti Então é difícil Você voltar lá No lugar O que prepararam Sua escultura Deus falando Exemplo na ti Não volte Não pise lá Que deixa Deus operar Que vai fazer uma obra Então fica firme Fica nos propósitos De Deus Vai na graça Deus está contigo Deus abençoe Pai Pela terceira Resposta Que vem do céu Abra a boca Da glória Renova Traz a chave Da vitória Pra tua filha Senhor Traz o milagre Pra ela Senhor Agora vamos ter Esse microfone Grande Vou falar uma coisa Eu fiz O nome do INSS Por favor Eu fiz O nome do INSS Deus está trabalhando Botando as mãos Poderosas nele Eu fiz Ação de Deus Voltava na tua casa E na tua família Nessa noite Filha Na noite A tua vitória É teu milagre Eu estou falando De sempre a ti Fica filho das promessas Tu não nasceu Vou ficar sozinha Deus tem trabalhado Pra ti Porque tu é mulher Vinduosa Tu tem guardado O supranamento Senhor Na presença dele Ele vai te honrar Na terra Não olha pro homem Olha só Jesus Ele vai preparar A tua vitória Em breve Recebe o nome de Jesus Tua casa Deus guarda E o povo Deus guarda Tua família Jesus guarda E o projeto Salão de Deus Não vai pouco Certo Vai bradar Com vitória Não vai pra família Vitória Deus vai botar Essa bênção Na palma Na tua mão Na glória Deus aí Receba Na glória Pega teu milagre Pega tua bênção Pega a chave Da vitória Em nome de Jesus Entendeu? Se a senhora tem amor Amor com pessoa Amor com pessoa A senhora ama Alguém A senhora está Com o propósito No coração A senhora quer Ninguém quer Ninguém quer ficar só Não é bom Não é bom que fique só Eu vi Deus preparar Sua vida amorosa A senhora não deve Dar pra ninguém Se a senhora Falar quem é Que é essa Fala assim Jesus mandou Se alguém procurar Quem é essa Fala Jesus mandou Se alguém procurar Qual o nome Ele fala assim Eu abençoado Se alguém Fala assim Mas vem aí Vai dar certo Ele fala assim As mãos de Deus Estão sobre Já vem Que eu sou lá Você diz Vá orar Deus está trabalhando Na sua vida Na sua casa Na sua família Fecha as mãos Eu vi uma mala Uma mala E essa mala Tinha de uma roupa Tinha de uma roupa Pegada de uma mala E me saia Eu só sei Que você voltará Sônia Deus mandou Te entregar isso Sabe o que é isso? É o mistério De Deus Foi a tua vida hoje Tu vai levar Esse mistério contigo Que é o nome Do INSS Que é o computador Passando tudo Deus salvando Tua vida amorosa Deus instala Uma casa Ajeitada Essa casa Fica uma casa bonita E essa casa É ficada Transformada Deus está te honrado A senhora tem viagem Programada? A senhora quer Fazer uma viagem? Tem que ser Uma viagem? Tem alguém longe Que faz salto Está com um projeto Hoje Eu vi seus pés Hoje daqui Não demora muito Lembra de nós Deus vai trabalhar Na senhora A senhora tem fé? Era isso que a senhora queria ouvir? Era isso mesmo Ela chegou aqui Pastor Eu vi na igreja Hoje Eu não quero falar Ela vai falar E Deus vai falar É isso mesmo Você quer que Deus Não vai ter a sua vida E decide pra ti Se você não tropear de pedra O melhor Deus faz pra ti Que tem uma cidade Que tem uma cidade linda De Espebra E tu já sonhou com ela Tem o nome dela Na sua mente É bonita Deus se preparou É isso mesmo Ibar A senhora sonhou Pra assar o nome da cidade Dom Prado é o nome da cidade Que Deus vai confirmar A bênção agora Seu Jesus Tudo é mais sagrado Me entrega a chave Na mão dela agora Pra poder da palavra Pra ela não ver Confia no homem Ela vem confia na vitória Se eu confiasse em mim Eu tinha falado pra ela Conta tudo pra mim Eu não preciso confiar em mim Eu preciso confiar no Senhor Que é constituyador de tudo Abra tua barra Filho Toma a porta Com a chave Fecha Pega a vitória Pega Pega a vitória Tô aqui nela Pra mim Mas não vai Recebe o relógio Filha Em nome de Jesus Fecha A senhora vai renovar Segura a peça A senhora vai falar Se eu fui na igreja E Deus sonou comigo E eu fui na igreja E Jesus me disse Que eu precisava Então toma a posse Tudo que é Vai com Deus Deus abençoe o elezinho Pai Abençoe a sua mãe Abençoe o projeto Abençoe a casa Abençoe a vida Abençoe o esposo dela Abençoe a esposa dela Pai Eu vou pra glória Pegar bem seus pés Tua filha tem fé Pai Tá no projeto Tá no propósito A tua casa Tá transformada Filha Fica tranquila Tá acontecendo umas coisas E não acontecia Você tá perto Você tá perto Mais bênçoe Eu tenho a tacar Tá abençoado Tá abençoado Tá abençoado Tá abençoado Abençoe a criança Abençoado Abençoado Abençoa a casa dela, o sonho dela, o projeto dela Abençoa a vida dela Abençoa o propósito do coração da tua filha Fica tranquilo e espereza que Deus está trabalhando pra ti Deus vai cuidar os caras da minha terra Ele mexe com os caras da terra Mas a palavra de Deus vai deixar de ser Verdadeira Ele vai fazer uma obra na tua vida e vamos em nome de Jesus Está preparado? Essa cidade desmembrada é muito bonita Você tem fé? Vou te abençoar O caminho vai ficar curto É bom Eu vou te dar a minha Vai confirmar a tua peça Se casar, chama a voz de comer pro outro Não comer o churrasco pro outro Amém? Se ele está pra lá Ele está na outra cidade Está aqui Vem pra cá Ele mora aqui Mas você não vive aqui Pega a peça Prepara o melhor canto do Pai Em nome de Jesus Vem se prospera e tem uma vida feliz e abençoada Em nome de Jesus Amém? E ele está acelerado Deus continua assim Em nome de Jesus Vem vim lá Dona Maria está firme? Deus abençoa a Dona Maria O Jesus é As crianças O sonho dela A casa dela Abençoa o projeto dela Abençoa a Dona Maria Abençoa a Dona Maria Abençoa os pés Agora Senhor Pelo teu poder Abençoa a glória Tem Tua aposta a Maria Em tudo que é teu Eu aposto Tua casa Tua família Teu filho Teu projeto está na mão de Deus Vai pra pôr e vir na glória Pega 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 É a vitória Tem hora que tu diz O senhor está tudo perdido Ele falou não Eu estou trabalhando Está tudo na minha mão Fica tranquilo Eu vou fazer a obra Recebe Recebe Na glória Vem moço Deus abençoa a jovem Pai Marca Abençoa os pés Na vitória Faz o milagre Abençoa o mar Família Projeto O sonho Abençoa a Dona Maria Sim pai Traz o que é dela Tudo que é dela Pra mão dela Cadê o abençoa Tá ali Ele foi embora Ele precisa orar Se ele não orar A casa dele cai Deus precisa Abençoar o ladeiro O homem Ele tem que orar Vem O que você acha Ele está junto Contigo É Eu vi Deus Soltar na mão O senhor Nessa noite Vai te abençoar Você não fica afim Dos propósitos Deus vai te dar honra Ele está fraco Ele precisa orar Ele precisa as mãos de Deus Então renova as forças Essa jovem pai Ela está crendo Ela está acreditando Assim a vida espiritual Tem pessoas que não crê E tem outras pessoas que crê Sabe o que vai acontecer O melhor vai me matar mal Porque Deus é fiel Para cumprir O teu desejo vai acontecer Porque tu é fiel com ele também Quem é fiel com ele E Deus é fiel com ele Então marca o teu sangue agora Vai ser fiel Renova ela Renova ela Da cabeça aos pés Traz o novo Traz a vitória Traz o milagre Traz a bênção Bota a chave Na mão dela agora Olha lá Não tem força Dá a vitória Sim Sobra nela aí Sim Vem Tá cheio aí As coisas não cabem Não dá hora não Eu posso falar Você Vou falar Vou falar Não dá hora Tem vezes que eu falo Isso aí depois eu vou orar Mas eu vou precisar Eu vou orar Ouvir sua cabeça Assim Quero tomar A decisão Pede para Deus Você vai quase Tomar a decisão Chegou pedir para Deus Se dá força Está venhando Pai Em nome de Jesus Pai Eu vi essa moça Passando aqui Para a igreja Não deixe o pé Ela tropeça em pé Mas nessa noite Eu peço Tudo que é mais sagrado É teu nome Senhor Dá uma saída Para ela Prepara para ela O melhor caminho Não deixe Que a tua filha Tropeça No pé em pé Ela foi uma criança Ela precisa da resposta Bota ela no caminho Não deixe ela precipitar Mas se me tirar Pelo tropeço Que a pessoa A tua filha É pelo sangue De Jesus Pai Caralho Não sei agora Tem De tudo que é teu Renova as coisas Dessa menina Renova Ela é mãe Ela está entolando A decisão Ela pensa tal coisa Pensa tal coisa Mas não deixa ela Tomar tal decisão Se não for na atuação Mas renova a esperança De ela aqui essa noite Pai Renova Tê É nova E dobra de Jesus Engraçado Vou falar que eu vi de novo Eu tinha uma missão de Deus Que eu via Você acredita que isso é de Deus? Então eu aposto Tudo que é teu Deus está trabalhando na ti Para tua casa Para tua família Para teu sonho Para teu projeto Para tua vida Mata teu sonho Prepara coisa linda e maravilhosa Toque no projeto dela agora E tudo que ela tem sonhado Toque agora em nome de Jesus Olha filhinho Ora ganha a batalha Você não vai perder Eu estou contigo na guerra Amanhã mesmo Da minha filha Não sai uma porra de passar Vem Não toma posse Deus abençoe a jovem O sonho dessa menina Abençoe o lar A família Abençoe o projeto Abençoe a vida financeira Abençoe a vida amorosa Marca tua filha O teu sonho Essa noite Traz o novo Traz a paz O amor A esperança E essa noite Abençoe a vitória Para ela senhor Que seja abençoe o lar Em nome de Jesus E afirma os propósitos Do projeto Deus foi pra quase Não acontecer Agora Deus aí Deus está ouvindo A tua voz Na terra Abra tua mão E da glória Pra caçar a casa Vitória E o teu lado É a estrela direita Que não será atingida Deus está contigo na guerra Fica firme Deus está trabalhando Jesus Eu te abençoe a noite Ele bata a chave Na tua mão Toma posse Tudo que é teu filho Vitória Tem bênção Tem graça Tem o sonho de Deus Tem o presença de Deus Eu vi uma aliança restaurada Abençoada Feita de novo Uma aliança diminuída Não vai entrar mais Não vai mais caquear Porque a mata no sangue Jesus está nela Sim Toma posse Agora Toma posse Tudo que é teu Agora Em nome de Jesus Tem a ordem Tua casa E teu projeto Em nome de Jesus Amém Eu vi uma aliança renovada E honrada E abençoada E Deus fazia a obra E tu era feliz Por que você não desistiu Você ficou firme No propósito Só Muitas mulheres Tem que pior na ação Mas com o bom Seu propósito Você tem Seu propósito É o só Você diz Eu não saio do caminho Eu não vou desistir Eu não quero Estava buraco Eu quero tudo Que é meu Toma posse Então Se tu não é fiel Jesus já diz É o motivo Agora Deus aí Fica assim Não desistir Não desistir É sinceridade Então fica A vitória Tua Pelo nome de Jesus A glória Tava posse Tudo que é que houve Amém Levava-lhe da casa Abençoou o jovem O sonho Esse rapaz Dos projetos financeiros O trabalho dele Senhor A vida moraça Desire pra ele Sim Revolva ele Em nome de Jesus Vou falar que eu vi Eu vi uma moça Que era muito grande Ela batia Eu sei que os sereis Deus Deus está trabalhando Deus está trabalhando Deus está trabalhando Da noite No dia Ele vai fazer uma obra Transformando Ele vai transformar A sua vida Vai mostrar o melhor caminho Do ano passado Você está bem Preciso Mas você precisa Que Deus te consiga Ele vai dar uma chata Na tua mão Tu vai botar a chata Nessa porta E vai abrir Vai olhar Do outro lado E vai vir Tu vai ter uma proposta Pra sair desse lado E vai que Deus Vai ser honrado É trabalho É coisa boa Vai que Deus Vai que Deus Está contigo Não tem marria Pra quem tem Segura as mãos Aperta Você trabalha Na fé Na rocha Não tem marria Não tem marria Não aposta Tudo que é Deus Você está bom Comunidade Ele vai botar o caminho Da tua fé É uma peça É uma vitória É um milagre Não aposta Tudo que é Deus No nome de Jesus Amém Não aposta Segura Você está trabalhando Você quer sair do emprego As coisas não vão bem Você quer deixar Deus trabalhar Dá um queixo Uma aposta Não tem meu Deus Atenção Tua vida Ponto tempo Deus Descite totalmente Tua vida Fica na graça Não dispulsar E propor E ele vai tentar Desincular Não vai na conversa dele Fica vivo Que é uma vitória Em breve Leva a mesa Abraça Abraça Deus Deus Abençoe a jovem Renova a força Abençoe o mar Abençoe a família Abençoe o projeto Marca a tua filha Que Deus tem a cabeça Abençoe aos pés Traz a vitória Traz o milagre Então cuida a tua filha Não desiste Não desiste Na filha da rocha Não sai do projeto Não sai do propósito Deus é pai Não é patasso Deus tem porta aberta Não tem porta fechada Ele falou Tá falado Mandou Tá mandado Abra logo a filha da glória Pega a bênção Pega a tua vitória Marca a tua filha Abençoe a cabeça Abençoe aos pés Traz o renovo Pra ele O nome de Jesus Pega a tua bênção Pega a tua vitória Renova as forças dela Que essa longe Não desiste No projeto No propósito Em nome de Jesus Deus é pai Três dias Minha barra O saco de Jesus Suba a porta É a janela E tu recebe a tua bênção No nome de Jesus Amém? Vou falar que eu vi Uma pessoa na tua porta Voltava e repetia Voltava e tinha outra palavra Você sabe o que é isso? Então eu dou uma aposta Porque é Deus Eu ensino que a tia Tá vendo? Você toma aposta agora? Você quer a tua felicidade total? Você tá tão machucado Que você não sabe Como é a bênção Você pegou a bênção E tá assim Mas Você tá tão machucado Que parece Estarou Você não tá sentindo Que estarou Mas toma aposta Tudo que é mais sagrado Essa noite Segura a tua boca Creia que é Deus Você tá trabalhando Toma aposta Tudo que é Deus Amém? Assim agora Em nome de Jesus Vou falar um negócio Pra igreja aqui A maioria dos que estão Quando pega a bênção Ele fica tão impactado Que a bênção Tá na frente Ele fica assim Perdido Na hora da bênção Ele não sabe se comportar Então Se fosse um milagre Toma aposta De tudo que é Deus E o nome de Jesus Amém? Deus não falou Não tá falado Você ficou firme Nas planilhas De Deus Então toma aposta De tudo que é Deus Só não pode desistir Sem os planos de Deus Eu tava olhando pra uma moça Que foi lá O Japão E ela falou Passou a hora aí Passou a hora aí Meu marido vai vir Passou a hora aí Meu marido vai vir Aí um dia eu falei Mário Essa irmã tá me enganando Tá não Eu falei Tá me enganando Aí depois Estrondou O negócio Estudiu Ela tava saindo Quanto homem Lá do Japão Ele não pode trair o outro Se eu não Não precisa Até a garginha Com o Paulo A mulher tava saindo Quanto homem Esperando mais Do Brasil Eu falei Se engana Que hora Me liga Deus forçou pra mim E eu saí De propósito Deus gostou Você ficou de propósito Confira Vocês falam Que nunca sai De propósito Se você sair Você perde Tudo que é Uma posse agora Não é mal Na tua casa Você não vai lá Mas eu vou Estudar Uma posse Segura Era de outro ministério Que falou pra mim Você passou Vou continuar Pra não dizer O senhor Eu falei Que eu posso Criar essa vitória Também Porque quem vai Dizir isso Passou Não sabe Que é Desimar Crescer Porque quem Dado isso Pra mim Eu tenho Oração Eu tenho Propósito De oração Tanto é Que a sua vida Financeira Eu ganhou 100% Tem certeza Que eu não Amém Resposta Com o dono A vida Tá trazendo A vitória Botar Na sua casa Aí você Parece Deus É bom Você vive Todo dia Amém Deus Abençou Cibonha A casa O mar A família Abençou O projeto Propósito Da tua filha Mais grava Que Deus Traz a paz Traz alegria Os velhos Que estão louvando É assim Paulo e Silas Louvando Na prisão E toda vez Que Paulo e Silas Estavam louvando O seu Deus Falou Terremoto Do céu Balançado E Céssio Balançou Tudo Solvou Eles Na prisão Eu quero dizer Pra ti Essa noite Fica tranquilo Toda vez Tu pensa Que a prisão E muita vez Pensa Que a meia ação Que tem confundido Tua cabeça Mesmo Traz a coisa Você O que é mal Não vai ficar Na tua vida Deus Tem o propósito Deu coração Essa noite As portas Vai se abencar O que vai acontecer Fica sossegado Deus É maior Que o inimigo Agora Deus Tem poder Pra Traz a tua vida Levanta a mão Da glória Eu vi Vou te contar Que eu vi Você andava No caminho Aí você Pegava Na mão E esse alguém Você percebe Que essa pessoa Que quando andava Soltava devagar Assim a mão Lá na frente A mão E você Continuava Teus caminhos E a filha Andava Aí você Continuava Estava feliz Andava o caminho E Deus Preparava Tua cabeça Marca É isso aí Marca Geralmente A mãe Lá Mas Eu falei Isso Isso é um mistério Que Deus Está voltando Aqui Isso Não vai acontecer Tem coisa Que Deus Traz Para melhor Deus Marca Para melhor Amém Deus Abençoa Teu filho Miguel Teu Sendo A tua Promessa Traz A graça Traz A opção Traz A tua Presença Marca Teu Filho Teu Sendo A cabeça Aos pés Traz A porta A merda Em nome de Jesus Amém O Miguel Aquele Que tem O Miguel Você Trabalha Na E hoje Eu vou Pastor Pedir A carteira Porque Ser Eletricista Agora É parte Alta Eletricista É mesmo De verdade Trabalhar Lá em cima Na parte Rede maior Tua vida Precisa Que Deus Sabe O negócio Abra Tua Põe Na glória Deus Seu amor Está Falado Deus Seu amor Está Mandado Agora Deus Aí Tua Aposta Tudo Que é Teu Lembra Que ele Tentou Tirar Mas Deus Voltou De novo Lembra Por isso Pediu Seu O seu diploma Eu falei Não Deus Vai lá Conclui O curso Está Na mesa Na graça Tua Aposta Tudo Que é Deus Deus Abençoe Abençoe O nome de Jesus Tire Traz Velho Para ela Tire Marca Deu Sangue Traz Velho Abençoe 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 O primo Dela Toca O ósse Do sangue Deu Lá E começa A limpar O corpo Deu Através Dela Também Peço Para a filha Para a neta Para o projeto Para a filha Marca A graça Entregue A bênçoe Na palma Da mão Uma aposta Que é Deu Agora Lembra Para a tua Casa Só para Só para ouvir A tua aposta Agora Pé Toma aposta Agora Tá feliz Tá fazendo Ameversado Hoje Felicidade Beleza Ameversado Deus Ameversado Teu lar Tua mãe Tua avó Tua família Teu projeto Teu sonho Deus Atravagando Deus Salve A tua voz Agora Deus Ame Deus Ouve O teu pedido Quem imagina Eu não vou falar Mas você sabe Que eu sei Eu vou dar uma opção Agora Você pediu Alguma coisa Para Deus Esse dia Você está Sentindo Que o melhor Que está acontecendo Você sentiu Que está acontecendo Alguma coisa Você sentiu Que você pediu Algo para Deus A gente bebe Esquece Deus não esquece Então Vamos apósito Por que tem Casa velhice Casa alegre Um lar Ameçoado Seja uma grande mulher A trazer Deus Que a filha do projeto Não dá só De propósito De Deus Seja óbvio Na outra Em treze Daqui a um dia Você tem vinte anos E será feliz Abençoada Vou deixar Essa promessa A promessa É a tua vida Será grande A presença de Deus De uma posse Amém Minha Filho da rocha Já vai ser Grande ideia Abençoada 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 Está novinha Mas vai Se rejonada Na graça Deus abençoe Abenção A vitória Pelo Senhor De Jesus Tua opinião De universo Com a mão Vai Tua que traz Abenço Traga a vitória Faz a obra Tem Toque nele Senhor Vai levar A mesa A cabeça Está feliz Vai casar Não mais Orar mais Oitava mulher Deus santo Amor Tem que orar mais Quanto mais Orar mais Fica forte O crente Não podia nem Atrás de mulher O cara de joelho Ele fala Se Deus Trabalar uma mulher Comita Para ele casar E mulher Na igreja Abençoada Deus abençoe Abençoa a irmã Abençoa o filho dela O marido dela Abençoa a casa dela A mãe dela Toque o corpo Na alma Da mãe dela Os ossos Na perna Quebrada Os ossos Faz ali uma obra Botar a mãe dela De pé Novamente É Você que não tem poder Para fazer a obra E abençoa o lar A família O esposo dela A casa dela Toque Marca no teu sangue Na cabeça Aos pés Sobra Receba Recebe No brilho Jesus agora Toma a posse Que é Deus Toma a posse Agora Deus abençoe a tua filha Pelo sangue de Jesus Marca no teu sangue agora Toma o nome de Jesus Na vitória Na graça Na presença de Deus É nova ela Pegue a tua bênção Deus abençoe a mãe da Rose Os sonhos dessa mulher A casa dela O esposo dela A família dela Os sonhos financeiros E trabalha nela Senhor Marca no teu sangue Da cabeça aos pés Traz-lhe a tua vitória Sinta a filha Na mão de Deus Sinta a tua cabeça agora Deus abençoe a Rose Inabençoada por Deus Abençoe o trabalho Abençoe o ministério O ministério louvou Que ela tem O ministério louvou O ministério louvou Pai Faz uma obra A vida sentimental Ela também trabalha Senhor Acompanha a vida espiritual Vem Quem mais Abençoe a tua filha Que ela está agora Para poder Doar no seu Pai Repara bem a sua Mara Família O trabalho De passar O que ela dá Sim Vai ser uma noite Abençoe a minha Abençoeada Por Deus Que essa noite Ela vai bater A sua esperança Deus está Abençoe a tívida Um choro Pode durar uma noite Além que é Bem cedo No final Pela manhã Assim Deus trabalha Vem tua casa Deu casamento Tua vida financeira Vou marcar poucos dias Para tu cantar Uma vida Abençoe a tua casa Tua casa é casa de milagre Muitas pessoas Estão acreditando Muitas pessoas Estão dizendo A porta não vai abrir Para ela não Jesus disse Vai sim Se não é possível Ele quebra essa porta Para tu passar por cima Ela vai se abrir Sabe por que Que está demorando Porque a porta Não é pequena A porta é grande Pra ti Na glória de Deus Aí O homem não vai deixar A porta fechada Veja a porta Que Deus sabe Ninguém fecha Ele fecha Ninguém abre Tati Ele botou a porta A merda Vai Toma a posse Na vitória Vai Toma a posse Tudo que é pior Essa noite Sobra nela Ele vai dizer Se você vai Recebe Mano Que dica Toma a chave Pega a chave Sobra nela Pega a chave No nome de Jesus Tudo que é pior De uma posse Agora Pega É sério Seja abençada agora Essa camisa Na unção de Deus Quem vestiu Essa camisa Vai sentir A presença de Deus Vai ter libertação Vai ter milagre Vai sentir Jesus Você já acredita Toma a manhã Nem lute Deus abençoe a lute Graça Põe a glória Diga oração Para a mulher Que perdeu A criação De dois vezes Abençoe a cada jovem Também senhor Abençoe o Manelo Filho dela O seu filho dela Projeto dela Vida morosa Eu falei Vida morosa Eu tô sério Você não acredita mais? Você não acredita mais no amor? Para você Você tá perdendo esperança Quase Fecha o olho Eu sei poder Pra fazer muita obra Tá bom? Eu sei poder Pra te abençoar Recebe o nome de Jesus Teu filho Tua casa Tua família Teu projeto Teu noivo agora Jesus Deixa Deus trabalhar Vem Tô aqui dentro Vai minha escola Não vai Vai levar a bandeira Da vitória Teu noivo Teu noivo Leva aí suas pés Peixe Traz o renovo Pra ela Vai ser racial Teu noivo Ele vai achar Da vitória Pra casa Da família Teu filho Teu filho Vai casar na mesa Leva a mesa Saru a mão Essa mulher Tinha HIV Positivo Olhe pra ela E deu Segura HIV Positivo Três Exame Comprovado Para ele E deu Segura Bateu Negativo Você vai ficar forte Cada dia Pai O seu amor O seu amor Você ganha de volta Não sei Que dinheiro de volta No amor Deus fala A ele Ele traz Mas você gosta Não Você gosta Ou não Fala É a minha É Não gosta Ou não gosta Então Tua uma poça Entendeu Deus falou Tá falado Eu senti Tu tá Guardando Teu coração Mas Tua uma poça Não pode Ter medo Não pode Ter medo Não Tui Sai Pra ti Também Lá Tua uma poça Agora Tua uma poça Entendeu Tua uma poça Agora Tui Só para ela De ser Seba E não Me lhe Jesus Pega Entendeu Tem Aí Tem mais Salomão Deus abençoe A jovem Salomão Ele só deu Salomão Salomão tinha sabedoria Salomão era Poder Salomão era inteligente Salomão foi o homem Mais sábio do mundo Para possas Desenvolver A sabedoria Também Estudo dela Estrada Aqui no país Remova ela Lá senhor Que as batérias Que os Períodos Os quatro Ser todos Abençoado Uma nota Que ela possa Alcançar Uma aprovação O nome de Jesus Que ela possa Ter paciência No momento A saudade A família Que ela possa Também ter paciência Ao financeiro O nome de Jesus Eu sei que não vai Faltar nada Nela Porque ela vai Porque ela vai Com Jesus Na cabeça Os pés Poder nadar Poder nadar Poder pisar Ela vai Pra bem Só graça De Deus A presença Do Senhor Guarda A tua filha Marca Com os meus Pés Na cabeça Os pés Em nome de Jesus Amém Delícia Deus Vai fazer a obra A saudade Deve ser ruim Nem assim Tem dinheiro Que pesa Mas Deus Vai contigo Deus Só Doutra Mandar Jesus Doutra